Música Nós cumprimentamos os nossos irmãos que estão nas igrejas recebendo esta transmissão com a paz do Senhor Jesus Nós estamos aqui, irmãos, para transmitir a Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata aquilo que fazemos todos os domingos neste horário para todas as nossas igrejas Estamos hoje já no nosso primeiro dia na região sudeste do Brasil no horário brasileiro que terminou o horário de verão ontem e estamos agora no novo horário transmitindo para as nossas igrejas A nossa transmissão está sendo feita a partir daqui dos nossos estúdios no Manaí de Jaburuna, na cidade de Vila Velha, no estado do Espírito Santo E nós iremos, irmãos, hoje abordar alguns aspectos relacionados ao assunto da terceira carta, que é a carta à Igreja de Pérgamo e que nós já recomendamos os irmãos estarem com as suas Bíblias já abertas no capítulo 2 de Apocalipse, do versículo 12 ao versículo 17 e paralelamente também o Mateus capítulo 13, versículos 31 e 32 os irmãos já deixarem pronto para o nosso estudo desta manhã Só que antes de nós iniciarmos as nossas perguntas que nós passaremos para os irmãos e daremos um bom período de intervalo para os irmãos trabalharem em cima do assunto Nós iremos passar agora a palavra ao pastor Gedelti para dar uma palavra introdutória a respeito deste assunto Irmãos, a paz do Senhor Nós estamos dando sequência ao estudo que está sendo feito no livro de Apocalipse É bom lembrar a todos que estão acompanhando este estudo de que não há uma preocupação nossa de trazer novidades coisas que são muito curiosas curiosidade é bom mas no Evangelho ela desvia o sentido daquilo que é o ensino da palavra A Igreja está vivendo seu tempo final Quando nós dizemos tempo final nós não estamos dizendo que o mundo vai se acabar Nós não estamos dizendo que Jesus vem amanhã, vem depois Não, não, não Não é essa a preocupação A Igreja tem uma responsabilidade de anunciar a vinda do Senhor Jesus E esse anúncio se Jesus vier daqui a 30 anos nós já estamos atrasados E anunciar Porque nós estamos numa geração de acontecimentos de fatos que estão diante de nós que marcam o tempo de Deus O Cronos nós já temos dois mil anos aproximadamente O Cairos estamos diante dele que é o tempo de Deus E o tempo de Deus é marcado por sinais proféticos que estão à nossa vista ocorrências visíveis claras em todos os aspectos da existência sejam geofísicos como nós estamos vendo toda hora terremoto e a palavra do Senhor diz assim terremoto em vários lugares estamos vendo isso nação contra nação reino contra reino as pessoas não sabem o que é reino por exemplo você tem hoje no Oriente Médio ou no Oriente de certa forma você tem luta de reinos são do mesmo mesmo grupo religioso são da mesma origem um povo que está lutando com seus buscando seus direitos isso não temos nenhuma discussão nem ofensa a esses que estão trabalhando querendo alguma coisa do interesse é próprio do homem isso peste fome em vários lugares não precisa explicar mais então nós estamos hoje nós estamos com febre amarela aqui no Brasil sem falar de todos esses tipos de infestações que estão em nossa volta trazido conduzido por mosquitos e essa coisa toda não é isso um assunto claro visível a família se acabou pai contra filho filho contra pai o amor se esfria então é o interesse isso é natural isso é normal para o mundo de hoje para a sociedade de hoje e tudo está acontecendo e acontece na sua casa em qualquer lugar então veja aqui o que tem que estar preparado é para viver esse momento e ser vitorioso nesse momento porque a luta vem para te tirar da presença do Senhor para dizer que você não é a pessoa ideal que há sempre outra pessoa muito importante que pode fazer aquilo que você está fazendo só que essa pessoa não faz e nem quer fazer e se entregar para ele pode esperar que não vai acontecer porque o mandado do Senhor é um e o que o homem quer fazer é outro estamos dando sequência aqui ao livro do Apocalipse por que o livro do Apocalipse porque é o momento profético da igreja esse tempo foi profetizado no início logo quando João teve a visão do Apocalipse tantas coisas tantos nomes tantas referências que dão início ao livro quando você fala em profecia a profecia do livro não é a letra do livro quando você fala em revelação não é interpretação não está se tratando de interpretação e nem razão quando você fala no crer ali não é o crer naquilo que você acha que tem que crer mas aquilo que o Espírito Santo está ditando para o crescimento da igreja para a glória do Senhor então é isso que estamos nessa hora tratando muitos dos irmãos já tiveram a oportunidade de ver o estudo rápido que foi feito a respeito das sete cartas às igrejas da Ásia essas sete cartas foram escritas mas outras igrejas existiram antes dessas existiu a igreja de Jerusalém a igreja de Antioquia quando os crentes pela primeira vez foram chamados de cristãos então diversas outras igrejas existiram antes de serem mencionadas aqui agora essas sete igrejas correspondem a um período histórico e profético da vida da igreja desde o seu primeiro dia até o seu último dia desde o Pentecostes que foi a descida do Espírito Santo para formalizar para formalizar a igreja como instituição de fé porque antes não era uma instituição de fé era uma instituição de sentimentos era uma instituição de pensamentos de organizações humanas de ideias então era querer pegar o material morto ou vivo e transformar em vida e isso vida eterna isso quando a igreja entra entra como uma operação do Espírito Santo então era completamente diferente e ela tem a sua missão no decorrer dos séculos em cada período da igreja a igreja vai viver os seus grandes momentos seu crescimento as grandes batalhas não existe fé sem prova não existe a fé tem que ser provada e a fé quando é provada se chama eficácia e essa eficácia está na obediência é matou a igreja primitiva morriam os cristãos mas a fé não morria outros continuavam indo para a boca dos leões para as cruz para as fogueiras nos momentos mais difíceis eles estavam ali era a fé meus irmãos a mesma fé de hoje não tem nenhuma mudança a mesma palavra revelada aqui a mesma palavra revelada aqui a palavra revelada para a instituição da igreja a doutrina da igreja e a palavra revelada aqui para a igreja ir embora com essa doutrina ela vai levar os mistérios todos de todos esses tempos ela não tem mistérios ela não tem nada para levar porque ela recebe o adorno que vem do noivo são as festas de salvação e se ela não tem isso ela não vai entrar ela não vai não é igreja não é igreja que vai ser arrebatada não é a noiva pode ser alguma outra instituição religiosa e toda instituição religiosa tem seu valor só que para a eternidade há determinados aspectos que tem que ser observados que estão são a paz do cristianismo da igreja hoje nós estamos aqui na mesma carta do domingo passado por quê? porque nós não exploramos nada não sabemos nada ainda passamos diversas vezes aqui a parábola do grão de mostarda nós fazemos aqui a operação do senhor espírito de inteligência ou discernimento diferente de conhecimento ou revelação discernimento é você saber se isso aqui é do espírito do senhor se isso aqui é do espírito do homem se isso aqui é de outro espírito que não é do senhor nem do homem então aqui se chama discernimento nesse período tudo tudo que foi feito tudo que o espírito santo formulou foi para que uma igreja não fosse enganada vejam os irmãos nós vamos ver aqui a operação dos sete espíritos de deus por quê? porque a igreja que viveu nesse período aqui ela tinha que ter as informações do espírito santo e ela vai ter essas informações do espírito do senhor o espírito de sabedoria o espírito de inteligência conselho e fortaleza conhecimento e temor ela tinha porque o discernimento da igreja a igreja ia sobreviver sabendo onde ela estava no mundo qual era a posição dela dos que estavam em volta das lutas que estavam sendo travadas aqui foi oposição mentira e tudo que podia ser colocado diante dos homens da igreja para que a igreja não prosperasse aqui foi a morte mesmo a oposição aqui foi morte mata bota nos leões para botar medo neles para pararem de falar de Jesus na revelação eles não têm esse direito que nós afinal de contas diziam a eles nós temos a religião do passado nós somos judeus judaizantes seja lá o que for nós somos pagãos o paganismo vem de muitas épocas então eles tinham todas as razões nós somos filósofos gnose saber picureus estoicos filosofia vamos dizer replicada agora aqui aqui a igreja não era o espírito do senhor que operava algo de dentro para fora não é de fora para dentro uma mudança aqui e agora vamos fazer as perguntas que são muito importantes saber como foi que a igreja sobreviveu aqui nesse tempo com as respostas então cada um momento desse a ênfase foi essa aqui mas outros outras operações estavam no texto da palavra vou passar a palavra portanto ao pastor gilson para que ele dê sequência aqui colocando as perguntas para que a igreja responda e participe muito bem irmãos nós iremos agora passar para os irmãos as perguntas e elas exigirão naturalmente um tempo maior dos irmãos e nós vamos dar 12 minutos para os irmãos trabalharem no assunto e também os irmãos podem até dividir em grupos para facilitar o trabalho e dentro de 12 minutos nós iremos então retornar depois para dar alguma resposta para os irmãos então vamos às perguntas o nosso trabalho hoje vai ser voltado para a carta a igreja de de pérgamo então está aqui voltando ao estudo das cartas às igrejas da ásia e aqui nós estamos identificando a carta pérgamo do capítulo 2 verso 12 ao verso 17 então a nossa tarefa vai ser identifique as sete operações dos sete espíritos do senhor em pérgamo ou seja na carta a igreja de pérgamo então nós vamos identificar onde está nessa carta a operação do espírito do senhor a operação do espírito de sabedoria a operação do espírito de inteligência ou discernimento depois a operação de conselho na carta pérgamo a operação do espírito de fortaleza e a operação do espírito de conhecimento ou revelação e por último a operação do espírito de temor tudo isto na carta a pérgamo os irmãos irão ver a resposta do capítulo 2 do versículo 12 ao versículo 17 então nós iremos contar a partir de agora 12 minutos para os irmãos trabalharem nas igrejas sobre o assunto e depois voltaremos para dar alguma informação das respostas e comentários sobre o assunto muito bem irmão nós estamos de volta e iremos passar agora para os irmãos as respostas às perguntas que foram feitas e uma ajuda aos irmãos ao trabalho que os irmãos desenvolveram nesses 12 minutos passados então vamos a primeira identificação das sete operações do espírito santo na igreja de pérgamo então está aqui primeiramente o espírito do senhor que foi a primeira então no capítulo 2 verso 12 está lá a expressão e ao anjo da igreja que está em pérgamo escreve isto diz aquele que tem a espada aguda de dois fios ou seja aqui está a operação do espírito do senhor na igreja de pérgamo através da espada aguda de dois fios vamos agora a segunda resposta que é o espírito de sabedoria ou seja a operação do espírito de sabedoria na igreja de pérgamo apocalipse capítulo 2 verso 13 os irmãos por certo encontraram a expressão que diz e retens o meu nome e o restante do versículo e não negaste a minha fé ainda nos dias de antipas minha fiel testemunha o qual foi morto entre vós onde satanás habita então a expressão retens o meu nome está aqui a operação do espírito de sabedoria na igreja de pérgamo vamos na terceira operação do espírito santo que é a operação de inteligência ou discernimento então nós vamos ao capítulo 2 verso 14 a expressão que diz mas algumas mas umas poucas de coisas tenho contra ti porque tens lá os que seguem a doutrina de balaão o qual ensinava balaque a lançar tropeços diante dos filhos de israel para que comecem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem então estão aqui palavras relacionadas a operação de inteligência e discernimento ou discernimento na igreja de pérgamo operação do espírito santo com relação a doutrina e ao tipo de ensino que era conduzido nessa igreja então por isso a operação do espírito de inteligência e discernimento mais adiante agora a quarta operação que é o espírito de conselho então está aqui no capítulo 2 verso 16 quando a operação do espírito do senhor na igreja de pérgamo o conselho do senhor é arrepende-te ou seja arrepende-te pois quando não em breve virei a ti e mais o restante do versículo aqui no capítulo 2 verso 16 vamos agora a outra operação do espírito santo na igreja de pérgamo que é o espírito de fortaleza então aqui está no capítulo 2 verso 13 quando aqui a igreja aqui foi fortalecida pelo senhor para não negar a fé do senhor então tem lá a expressão não negaste a minha fé no versículo 13 e aí portanto também aqui está o que era a firmeza da fé no nome de jesus até mesmo diante da morte uma expressão aqui falando a respeito da operação do espírito de fortaleza na igreja de pérgamo no capítulo 2 verso 13 agora a próxima operação o espírito de revelação o conhecimento ou revelação que é a sexta operação do espírito santo na igreja de pérgamo capítulo 2 verso 13 a expressão que está aqui eu sei as tuas obras e sei onde habitas que é onde está o trono o trono aqui trono de satanás e retens o meu nome e não negaste a minha fé ainda nos dias de antipas minha fiel testemunha o qual foi morto entre vós onde satanás habita a expressão aqui eu sei as tuas obras era o conhecimento ou revelação e sei onde estás agora a sétima operação do espírito do senhor em pérgamo é a operação de temor então lá no versículo 12 está a expressão isto diz aquele que tem a espada aguda de dois fios porque a espada aqui para trazer temor a palavra para trazer temor a igreja de pérgamo também o verso 16 a outra expressão em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca batalha da fé levando a igreja ao temor do senhor pela operação do espírito santo na igreja de pérgamo aqui estão portanto estas cinco respostas para os irmãos e nós teremos agora uma pequena consideração para ajudar os irmãos no entendimento bem irmãos foi muito bem explicado os resultados estão aí pode passar para a primeira no primeiro nós vamos ver a operação do espírito santo para aquele período o que que estava acontecendo naquele período havia uma luta para desfazer aquilo que o espírito santo havia feito e dois aspectos são observados aqui a espada aguda de dois fios então a promessa é essa eu vou agir naqueles que estão na carne e vou agir também naqueles que estão sendo usados pelo adversário o mundo aqui eu vou entrar aqui o espírito santo dizendo avisando logo nesse período tudo ia acontecer mas ele ia mostrar direitinho onde estava a carne e o adversário para que a igreja não se confundisse não faltou isso na vida da igreja como não falta hoje também o que é importante para nós é saber que tem carne e tem o espírito do mal mas aqui a operação é a espada aguda é a doutrina que entra que discerne que mostra que aponta onde está a carne e onde está o adversário então os dois se unem para destruir a fé tanto é assim que eles fazem todo tipo de perseguição doutrinária e não somente isso mas eles matam eles matam antipas eles matam a fé eles destroem os fiéis eles destroem as testemunhas a minha fiel testemunha no livro de apocalipse os irmãos vão ver esse é um nome próprio antipas porque antipas porque não é o nome de pedro de joão porque que não é que está aqui mas é antipas porque ele representa a última perseguição a carne que o adversário faz ele vai entrar de outra forma ele agora vai se unir o que é que o império romano queria agora ele queria se unir ele traz para dentro da igreja uma união do paganismo para o cristianismo não houve conversão os pagãos entraram para o cristianismo simplesmente mudaram de religião sem o novo nascimento no segundo caso a igreja fiel ela tinha um nome era sabedoria tudo vai acontecer mas o nome de Jesus para um pouco um grupinho sempre existiu sempre existiram os fiéis e os fiéis não são muitos são poucos pode passar doutrina ensino idolatria e prostituição era sequência Balaon aqui fala eu não vou falar sobre Balaon porque eu não preciso falar Balaon o que era qual era a doutrina de Balaon era negar aquilo que Deus tinha mandado ele falar e falar outra coisa foi isso que aconteceu com a doutrina do cristianismo ali Deus orientou pelo Espírito Santo tinha uma doutrina mas entrou o Espírito de Balaon por causa do interesse material por causa do dinheiro por causa do governo por causa do domínio que era necessário ele troca ele troca a bênção do Espírito Santo e coloca o desejo dele que era receber dinheiro ele troca os valores materiais ele fica com os materiais e deixa o espiritual pode passar arrepende-se e agora é a ação eu breve virei a ti isso aqui é uma ação do Espírito Santo arrepende-se pode passar fortaleza não negasse a minha fé a igreja diante de tudo isso todas as dificuldades ela tinha que negar os bens materiais ela tinha que negar tudo naquele momento porque os bens estavam com o Império Romano se ela se associasse ao Império Romano e houve isso em muitos casos mas havia aqueles que não se associaram então esses sofreram eles não negaram a fé pode passar diante da morte não é? aqui está aqui eu sei as tuas obras eu sei eu sei onde você está vivendo Deus sabe o mundo que nós estamos vivendo Deus sabe e nós sabemos também no mundo que estamos vivendo e sabemos quem está habitando nesse mundo então nós não podemos ficar envolvidos com quem está envolvido com isto aqui com o mundo não é para nós pode passar agora ele diz assim temor bem com a espada agora aguda de dois fios eu vou mostrar o que é carne e o que é espírito batalharei com a espada da minha boca assim meus irmãos está aí uma carta suas evidências para os dias que nós estamos vivendo e agora nós estamos encerrando e vamos colocar naturalmente as algumas palavras ou expressões que os pastores podem pregar e fica à vontade se é assim desejarem no culto da noite está aqui espada aguda não negaste a minha fé arrepende-te quem tem ouvido ouça ouça isso aqui por exemplo ao que vencer há sempre isso retens o meu nome então o pastor pode pregar sobre tudo se ele quiser mas não há necessidade ele vai falar daquilo vai perguntar ao senhor vai orar vai orar ele pode parar pregar sobre parábola sobre a operação do Espírito Senhor ele pode pregar sobre toda a ênfase que tem a carta do que ele quiser hein as senhoras também não é não só para o culto da noite mas as irmãs que tem revelação eu quero dizer uma coisa as irmãs tem revelação quando elas entram no texto quando elas não saem elas elas sabem o que dizer a respeito disso elas tem revelação e elas podem passar para o pastor que precisar eu gostaria de informar os irmãos aqui já terminando temos um minuto aqui para nós aqui temos presente conosco o pastor Alexandre que lá de Suíça da Suíça todos sabem que ele ocupa a função um cargo lá da embaixada embaixador lá na Suíça no Brasil está aqui veio tratar de negócios do seu país e temos aqui um grupo de na área de Pinheiros um grupo de jovens que realizou um trabalho evangelístico no distrito Sobrado os irmãos agora estão participando dessa EBD via satélite eles vieram está aqui os jovens nossos jovens estão aqui um momento de oração para alguns outros essa é a nossa reunião temos a presença aqui do irmão pastor Vasile de Estados Unidos temos o pastor Restinsky que é da Ucrânia é o responsável por um grupo de 150 igrejas e é o presidente de uniões e representantes de diversas uniões de igrejas pastor Samir pastor Igor Agapov que também é da Ucrânia é um dos secretários aqui temos outro irmão que não está muito visível também acompanha também pastor Serguei é o auxiliar foi ordenado esses dias lá nos Estados Unidos na cidade é no estado é estado Denver no Colorado então estão conosco e já estão de saída possivelmente amanhã ou depois e aí os demais todos conhecem o Dene e mais outros irmãos lá de Brasília temos irmãos de Brasília temos a Tine que está lá de Manaus o nosso abraço fraternal e lembrando hoje perdemos um irmão um diácono muito querido aqui na igreja de Barro Vermelho muitos anos serviu ao Senhor vem de Linhares e nosso abraço fraternal e é o nosso irmão Carlos Cupertino Cupertino sentimos muito e nos encerramos agora pedindo aos irmãos que orem não só por ele mas temos irmão Pastor Manera também em Juiz de Fora que está muito enfermo e requer muitos cuidados e principalmente as orações orem pela obra e para que Deus dê os livramentos dos ataques a partir de amanhã haverá uma reunião especial de oração pela madrugada todas as igrejas do Brasil estão convocadas para essa madrugada onde vamos orar pelas necessidades do presbitério para que o Senhor dê os livramentos dos ataques não estamos isentos disso e que os ministérios também sejam preservados e a igreja de um modo geral assim irmãos desejamos a todos a paz do Senhor Jesus Amém